Tentei quatro, falei, esse cara vai ser escolhido, esse cara vai ser escolhido. Seguraram, seguraram, mas agora tá aparecendo bastante. E é algo que eu me esqueci de comentar nos possíveis novos picks. É outro herói que tem aparecido muito e decide de mais uma fight, né? Vídeo soneico, vídeos pubs que a gente tem jogado, ranked. Esse herói tá aparecendo muito e tá sendo muito decisivo. Vai fazer narradores perder o fôlego, gritando nas fights. Com certeza vai fazer. E olha a equipe da Team Artyom. Na segunda fase de Bans, eles tiraram o Bloodseeker e o Spirit Breaker. E ainda não removeram o Witch Doctor. Como é que tá a estatística Witch Doctor e Girocopter? Tem? Tá 100% de aproveitamento? Witch Doctor e Giro, eles não... Tá 2x2, 50x50 pela equipe da Arkham. A MVP nunca jogou com eles juntos. Olha, então pode aparecer aí, Girocopter. Eles já conseguem pegar um Undyne. Undyne e Bounty Hunter é pra ter medo se você não fizer uma trilane defensiva. Que esses dois caras, no comecinho, Bounty Hunter já sai com aquele orb venenoso. Undyne consegue pegar o level 2, né? Tem a degeneração, tem a tumba. Como é que foge disso, Tcholing? Cara, você tem que dar dodge ou você tem que virar homem, né? Você constrói HP, constrói resistência, pega uns regens, um combinho mágico e explode eles. Faz a trilha agressiva deles morrer. Porque se você pega uma trilha agressiva, uma proposta de trilha agressiva e você só troca farm, você tá se queimando. Porque a vantagem, a ideia de uma trilha agressiva é você não deixar eles terem nenhuma vantagem de gold. Até troca de kill é desvantagem pra tua trilha agressiva. Você tem que destruir. E o Undyne consegue isso. Só precisa executar bem. E olha, Team Archon vai garantir o segundo suporte deles. Eles vão pra um Skyrave Mage. E eu acho que nós não veremos a duplinha chata do Tusk e Tex, pelo menos nessa partida. Acho que eles não queriam arriscar tanto assim. E também, né? Você vê um Undyne e um Bounty Hunter aparecendo logo de cara. Você vai arriscar fazer uma dual de Tusk e Tex que tem uma força grande, mas se eles não conseguirem executar muito bem, podem acabar ficando um pouquinho pra trás. E você larga uma dual, né? Pra tentar apeitar uma dual de Bounty Hunter e Undyne que também não é tão bom assim, né? Deixar a situação de dois contra dois. É, eu fiquei realmente surpreendido. Olha lá. Olha lá, quem aparece? Quem? Então, eles vão tentar manter a win rate fantástica de Witch Doctor. Dez vitórias e apenas uma derrota contra a primeira aparição de um girocopter no time deles. Então, vamos ver como eles se saem. Esse giro que vai estar sendo jogado pelo Phoenix, com certeza. Detalhe, eles têm uma line-up de bastante... Bastante Burst mágico inicial. Qualquer que seja a composição, eles têm como deitar a galera da Anchor. Só um probleminha do pique do Witch Doctor é que a Wyvern é um counter natural pra ult do Witch Doctor, né? Se ele usa a... Como que é o... Eu não sei o nome traduzido. A terceira magia dele que bota no casulo e protege contra dano físico... O abraço gelado. O abraço gelado. Esse mesmo. Acabou o ult do Doctor, né? Só que vale do player lembrar que ele pode trocar o target clicando. E é mais uma dica pra galera que tá assistindo, porque o jogador lá com certeza sabe isso. Com certeza. Desperdiçar aquele ult no cara protegidinho ali vai ser tenso. Mas é a equipe da MVP, né? Acreditando... E eles sabem os próprios números, né? Então, eles sabem que eles têm jogado muito bem com o Witch Doctor. E, às vezes, isso acaba falando um pouquinho mais alto, né? Seja pra confiança do jogador que tá na sua equipe, ou seja, pro medo da equipe adversária, né? Que olha aquele Witch Doctor aparecendo e fala... Putz, os caras não perdem de Witch Doctor. Então, tem que tomar mais cuidado com isso. E olha só o que a equipe da Team Martian vai fazer agora. Vão colocar um Viper, provavelmente na mão do Korok, fazendo essa linha do meio. E a MVP Phoenix ainda não pegou o seu mid lane. E olha quem eles tiram, né? Tem que tirar o Anti-Made da mão do Ash. Não pode deixar ele tranquilo e livre pra farmar com esse herói. Não sou louco, né? Tá valendo minha vaga pro TI e não vou arriscar. Agora, esse pique do Viper foi muito delícia. Pela equipe da Arkon, é um herói tanque. Ele resiste a bastante dano mágico que vem do giro aí no early game, que vem do Undying. E aquela passiva dele, né? A pele corrosiva, tem o potencial de dar um slow e um dano na equipe da Phoenix, que vai ser difícil de lidar. E eu acho que a Arkon tá respondendo a altura nesse draft e tá muito bacana. Bom, eles já tem bastante controle ali vindo do Tusk. Tem bola de neve, tem soco morçal. Ult da Winter Wyvern é um que pode quebrar teamfight, né? Você tem a MVP Phoenix com Undying, com Bounty Hunter, que normalmente vão tá um pouquinho mais exposto ali na frente. Gente, Gyrocopter também não tem o maior alcance de ataque do mundo, né? Sem contar com seu canhão fleque absurdo. Mas um bom ult da Winter Wyvern pode quebrar isso. E o que você já citou, né? Além de proteger do ult da Witch Doctor. E, bom, já que a MVP Phoenix baniu o Anti-Made, Team Markham, olha... Ah, nós não temos Anti-Made e não vamos deixar o Storm Spirit pra eles também. Mesmo sabendo que Viper, teoricamente, leva uma vantagem, né? Contra Storm no mid. Ataca de mais longe, tem uma resistência natural a dano mágico. Mas pra que deixar, né? Já que não tem o counter. E olha só o que eles aprontam. Sério? QO vai jogar de PA nessa mid lane contra uma Viper ou eles colocam o Gyrocopter lá pra tentar peitar a Viper? Acho que vai ser... Acho que vai ser a PA mesmo. Ele vai ficar farmando de dagger, pegando level. Vai ter uma ajuda do Bounty Hunter. Porque a Viper no early game, ele tem um mecanismo de escape horrível. O MS dela, se não me engano, é 300. E é bem suscetível a ganks do Bounty. A equipe da Arkham vai ter que largar uma Sentras ali no meio. Porque senão isso aí vai ser um mecanismo de início de bola de neve na equipe da Phoenix. E olha, pra quem tava com saudades de piques diferentes... Ah, cara, que delícia! Esse é o melhor jogo. Por que vocês querem assistir Navi, Alliance... Ah, desculpa, fãs da Alliance, eles não tão no STI. Mas... Olha só o que a gente tem pela equipe da Arkham. Nós teremos Korok jogando de Legion Commander e o Viper do Uschi. Com o PA do outro lado. Cadê o seu meta agora, hein, Jalim? Cadê? É, tá tudo louco. Que delícia. Tem 4 chegando... Tem 5 chegando com tudo. E Korok vai acabar fazendo mid de Legion. Então, não vai ser a Viper. A Viper vai estar na safe. E vão deixar o Tusk no offlane ali pra... Fazer o pagode. E olha, escolha interessante da Arkham, né? Viper, eles realmente ficaram com medo de deixar essa Viper contra a PA. E agora coloca uma Legion Commander. Que pode ter a primeira habilidade, né? A desigualdade esmagadora. Dá bastante dano na PA. Que vai ter que se expor pra tentar pegar uma finalização. Não dá pra ficar spamando a daga até o final da vida, né? E até o final do universo. Bom, jogo número 1, pessoal. Vamos todo mundo chegando. Muito obrigado pra todo mundo que tá assistindo aqui na Noma de TV 2. Essa daqui que é a partida do Wild Card. Partida pela chave dos vencedores, né? Primeira partida do TI. MVP contra a Archon. E lá no nosso canal número 1, Skitty e Morta devem estar começando daqui a pouquinho. Sedeq contra Vega. Mas começando por aqui, a equipe da MVP, Marte, vai estar jogando com esse Undyne na offlane. Nós teremos o Q.O. jogando de Phantom Assassin. E agora tá bonito. Vidoto, um abraço pra você que tá assistindo aí. E tem parte do set dele sendo utilizado aqui pelo Q.O. Jogando de PA. Nós teremos Feb jogando com o Bounty Hunter. O Capi, o Cafênix, jogando com o Gyrocopter. E o Nuts de Witch Doctor. Olha a gank lá. O Marte já vai ser pego. Toda a equipe da Archon conseguiu isolar esse Undyne. E o First Blood vai ser pra equipe norte-americana. E agora vai dar tempo de apresentar eles. Ansh jogando de Viper. Chad de Winter Wyvern. MSS jogando com o Tusk. Fogged de Skyrave Mage. E Korok com a Legion Commander. Pegam esse primeiro sangue. Conseguem matar o Undyne, né? Quando ele tava voltando. Mas o Undyne conseguiu ir bem profundo na floresta da equipe da Archon. E já posicionar ali uma sentinela observadora. Pra bloquear aquele campo simples. A batalha começa. Legend of Jungle? Foi isso que eu ouvi? Não, é competitivo por favor. Não. Só um detalhe interessante. Foi aquela smoke que eles bateram. Não ortodoxa. Eles foram ali pelo meio. Botaram aquela ward que é muito bacana. Aquela ward ali um pouquinho pra trás da linha. Onde geralmente é colocada na linha do meio. E a PA vai ter um mau tempo ali. Porque o Bounty Hunter já tá lá. Desculpa. O Viper vai ter um mau tempo. Porque o Bounty Hunter já vai tá lá. Como tinha falado no pick. Ele já vem dar o primeiro tapa no Rush. O Rush que tá com uma sentinela reveladora. E olha o Feb bloqueando muito bem ali o Rush. Rush sem medo de trocar tapa. Mas agora o Rush vai pra cima. Ih, nossa. Lenhou agora esse Bounty Hunter. Que não tem um bálsamo de cura. Vai ter que se contentar com seus tanguinhos. Ou às vezes voltar pra base já bem cedo. E eles conseguiram... Ah, counteraram, né? Counteraram ali. Comeu a ward com um tango. E nossa. A briga pela visão da linha do meio. Já foi ali. Já posiciona uma sentinela reveladora. Novamente a equipe da Artyom. Porque não quer esse Bounty Hunter atrapalhando de jeito nenhum. Fogged tem até uma areia da revelação. Já saindo direto da base com isso. É, mas o Fogged revelou que ele tem aquela ward ali no High Ground. Porque ele usou uma skill no Bounty Hunter que tava ali pra trás. Com os creeps embaixo da água. Eles não tinham aquela visão em cima. Então se a equipe da MVP tava ligada, já dava pra descobrir. A gente tinha comentado que Legion Commander poderia ficar no mid. Mas Legion Commander resolveu ficar lá na linha de cima mesmo. Peitando esse Undyne. Que vai tá sempre drenando um pouquinho de força, né? Da Legion Commander. Acaba diminuindo a vida. Mas isso é inevitável. Marte tá level 2. Tentando pegar umas finalizações. Cora que ficou um posicionamento bem agressivo pra cima do Marte. Enquanto lá no meio tão indo pra cima do Ash. Que ou blinkou pra cima. Eles tem dano suficiente. Ele tá voltando pra torre. Precisa de mais um tapa. A padaga voou pra cima. Mas agora ele vai virar pra cima do Feb. Que precisa de mais dois ataques da torre. Pra cair. Vem o terceiro ali. E pronto. Ele morre. Tava rolando até uma rotação do MSS. Pra tentar pegar. E... Bom. Pelo menos não saiu de graça, né? Da equipe da MVP. A Artyom conseguiu uma pequena vingança no final das contas. Conseguiu voltar. Eles tão forçando o Fogad. Ia ficar esse tempo inteiro no meio. O que é bom pra equipe da MVP. O que não foi tão bom. Eu acredito ter deixado o Marte solo no offlane. O Witch Doctor tá tentando pegar um XP ali no pool. Mas... É... Aquela rotação ali pro offlane. Pra tentar tirar... Olha ali a jogada. É. E agora tão indo. O Marte já tá bem agressivo. Feb apareceu por ali. Fogad tá com a areia da revelação. Colocou a tumba no chão. Marte tá com a mana muito baixa. Chad agora utiliza o abraço gelado. Ele vai conseguir se proteger. Feb tá no meio de todo mundo. Os zumbis tão dando muito dano no final das contas. Acabam morrendo. Mas o Korok também vai cair agora. Ele não vai conseguir derrubar essa tumba a tempo. Tumba OP. Por favor. Alguém nerf. Troca de 3 por 2. Acaba favorecendo. A equipe da MVP. Ouro na verdade entrou um pouquinho mais ali pra equipe da Artyom. Mas conseguem matar a Legion Commander. Tirar ela um pouquinho da lane. A luta que parecia tranquila pra Artyom acabou dando ruim. É. E aquela rotação né. Você viu uma rotação já o tumulto que rolou. Imagino quando ali pelo level 5 que o T-Doctor comece a rotacionar. Já que ele startou optando por pegar uma XP ali. Ele já não conseguiu fazer um estrago maior na Legion. Lá embaixo o Gyrocopter junto com o Witch Doctor. Já começam aí pra debaixo da torre. Gyro né. O Capique tá formando muito bem. Tá 25-10. E a PA no mid também tá muito bem. Tá 21-6 contra 19-2 do Viper. Então pelo menos esse comecinho. Agora eles não tem visão do Bounty Hunter. Ele que já tá grudado ali com o Ash. Pronto. Esperou a recarga agora do seu andar ali. E lá vem a PA. Blincou pra cima do Ash. Parece que agora eles vão ter dano suficiente. Até o Witch Doctor e Undyne estavam pela lateral. E conseguem matar esse Viper mais uma vez. 5 a 4 favorecendo a MVP. Gank com 4 heróis aos 4 minutos de jogo. Refletindo aquela agressividade absurda né. Que as estatísticas mostram. A vontade de acabar o jogo rápido. Aquela agressividade. E o principal fonte de dinheiro vindo de assistências. E com isso né. Quando você consegue algumas ganks. Consegue ser efetivo nisso. E você tem um Bounty Hunter na equipe. Ele já vai conseguir pegar o level 4. Por volta de 5 minutos de jogo. Isso daqui é muito bom pra um Bounty Hunter. Eles que tem visão ali. Pronto. Agora vão pra cima do Fogget. Colocou a tumba no chão. E não tem nada que o Skyrimmage possa fazer pra fugir. Pode sim. Com a cura do Korok. Ele vai pra cima do Feb. A areia da revelação pegou nele. O Witch Doctor chegou um pouquinho atrasado. O casco não vai quicar em mais ninguém. E o Korok tá conseguindo correr. Fogget tá vivo. Tomou uma degeneração na cabeça. Os zumbizinhos vão conseguir perseguir o Korok. Vai pra debaixo da torre. E não. Colocou a tumba muito longe dos outros. Disparo contusivo. Vai pegar no Witch Doctor. Mas parece que o Korok não vai querer agressivar. Vai ficar tranquilo em continuar farmando. Mas olha. Parece que... Parecia né. Que iam matar o Fogget rápido. Mas uma varinha mágica e a cura da Legion Commander foi suficiente. Será que é suficiente pro Rush ficar vivo? O Chad tá por ali. Eles tão voltando pra cima do Kyo. Feb tá batendo ali por trás. Eles continuam focando. Belo abraço gelado. E agora ainda vem a bola de neve pra cima de tudo. Mas o Gyro apareceu. Míssel pegando os três. Já conseguiu levar o Rush. Mas ele toma o Ultimate do Viper. E parece que não vai conseguir perseguir o Chad. Não. Vai sim. Porque o Nuts tá ali atrás. O Winter Wyvern tava rastejando pelo rio. E vai cair pra esse suporte pro Witch Doctor do Nuts. E rotação. Cadê. Opa. Você viu. Nossa. Não é possível. O Troll matou o entregador da equipe da Artyon. Oh boy. O Troll que tava fora da casinha dele. Parece que quando ele tá fora da casinha ele fica meio puto. E foi lá e só deu um tapa. Entregou a garrafa pro Koro. Que na hora que tava voltando pra casa tranquilo. O Troll falou. Não. Não vai voltar não. Bom. Sete a sete antes de sete minutos de jogo. Xolene. Que isso. O que que tá acontecendo? O Dota americano daquele farm safe. Parece que a equipe da MVP não tá dando essa brecha. E a equipe norte-americana tá tendo que responder com agressividade também. Que delícia de Dota, cara. É tudo que a gente podia pedir pra um começo de qualifiers do International. Começando com a emoção máxima, o jogo movimentar. A PA já pegando level, já spamando a adaga, o jogo, forçando rotações no mid. Ai, o que esperar. E o que esperar dessa Legion que tá na posição de HC que eu mal conheço e já respeito muito, né? É uma Legion na recuada farmando. Nuts, agora vem o casco, vai pingar uma, vai pingar segunda vez. Pegou o amaldiçoar, pegou zumbi, TP, Korok. Será que esse escapa com vida? Vai morrer na fonte. Tomou muito dano já. Não. A regeneração é suficiente. Tem a garrafa. Pensou rápido ali o Korok e conseguiu escapar dessa. Tá level 1 só no Maledict. Se tivesse no level 4, era provável que aquele próximo proc do Maledict me matasse, mas foi muito rápido na decisão. Chad continua no level 4 com a Winter no Wyvern, mas tá fazendo um bom trabalho de rotação, né? Lá no mid, conseguiu quase salvar o Ush daquela investida, mas a rotação do Gyrocopter acabou sendo um pouquinho melhor. Tusk, que level que tá ele? Tá level 6 já o Tusk. Então tem o soco morçal, tem um pontinho na sua bola de neve e já pegou um pontinho bem cedo no signo gélido. Então já pensando nesse controle de velocidade de movimento, que é muito bom pra equipe da MVP, né? Você tem um Undying, que às vezes não tem, né? Às vezes não. Ele simplesmente não tem nenhuma habilidade pra se movimentar melhor no mapa. E redução de velocidade de movimento é muito bom. E olha a bola de neve lá em cima. Vão em cima do Nuts. Soco morçal em cima dele. Chamou pro duelo, chamou pro Siju, mas o Gyro apareceu. Bela cura do Marte pra cima. Vai salvar o suporte antes de pegar o dano do duelo. E ainda vão devolver, matando dois da equipe da Archon. MVP tá com o dedo no TP automático. Parece que é. Deu engage alguém, já vem o TP logo na sequência. PA vai conseguir fugir com essa runa de ímpeto. Ultimate do Viper já foi utilizado. Vem mais uma adaga no Fogged, dando visão. E olha o abraço gelado ali do Chad, conseguindo salvar seu suporte pelo menos por enquanto. Bounty Hunter tá por ali. Tem areia da revelação pra utilizar. Chad resolveu não usar isso daqui. E agora Ash vem ali, Gyrocopter do lado com toda essa artilharia de foguetes. Consegue matar mais dois da equipe da Archon indo além da Theon. Que agressividade, que confiança, né? Que a equipe da MVP tá pra uma partida que é muito importante. O que é isso? A reação do TP ali que tá rolando na equipe da MVP é sensacional. É algo que a gente devia ver como básico em todas as equipes, mas eles estão se destacando pela excelência que eles estão executando. Isso é muito bonito de ver essa agressão comparado com a reação e a tomada de decisão perfeita até agora. E parece que eles querem manter ainda uma porcentagem muito boa com o Witch Doctor, né? Então podemos ter aí 12 jogos e 11 vitórias daqui a pouco. Pink Witch Doctor, Winter I5, é isso? Winter I5, cara. Se for pra MVP Phoenix, parece que eles estão nesse caminho. E o caminho deles agora é exatamente a estratégia que a equipe da MVP faz sempre ou na maioria dos jogos. Que é, ganhou ali umas teamfights, junta cinco e agora começa a puxar. Eles não tem aquele lash, né? Não tem a draw ranger pra quebrar tão rápido assim a torre. Mas vai lá, Gyrocopter batendo aos poucos. PA e já conseguem quebrar duas torres. A equipe da Archon tem quatro jogadores lá embaixo e ainda não conseguiram nem chegar na Theon. E olha a T2 já sendo forçada pela MVP. E lá vem o primeiro TP. MSS dando TP ali na T3, jogando estilhaço de gelo. Mas já vai, mais de 50% do HP da torre. Embora, enquanto a equipe da Archon tenta levar ainda a Theon. Fortificação já foi utilizada pela equipe da MVP. Chegaram os creeps e eles não vão conseguir levar aquela torre. Parece que a T2 vai cair antes da Theon. E exatamente isso. Caiu e se eles quiserem eles vão dar TP. É exatamente isso. Power Ranger sendo ativado lá embaixo. Gyrocopter o primeiro a chegar. E pronto. A equipe da Archon agora corre e não vão conseguir levar nem essa T1. Putz, é o famoso Devacilos. E olha, vai ter treta. Não. Vai ter treta? Vão conseguir pegar o Bounty Hunter? Não. Não conectar. Nossa, tem duas sentinelas reveladoras posicionadas ali. E já é o pequeno pânico começando a bater na equipe norte-americana? Eles deram uma sentida. Porque ali foi certa a decisão de tentar trocar a torre. Eles estão num momento mais difícil. A line-up da Archon se beneficiaria mais dessa troca de T1s. Mas a partir do momento que eles foram pra T2s, ou você forçava ali, tancava a própria torre da T1 e levava, ou você ia tentar aguardar o mapa e reposicionar pro próximo a defesa. Porque trocar ali na T2s deles, eles não tinham como. Mas não conseguiram nada, nenhum nem outro. Nem tentavam estar aí de campo e nem forçar a T1s, tancando os heróis mesmo. Bom, a equipe da MVP continuam 5 lá na linha de baixo, tentando forçar essa T2. E a equipe da Archon sabe que vai ser muito difícil defender, então eles aproveitam pra fazer um split-push. Koro conseguiu levar a torre lá de cima, tá forçando a 2, mas agora eles têm que dar o TP, porque o chat tá sendo perseguido. Veio o ultimate do Gyrocopter pegando. Belo ult do Witch Doctor também, conectando tudo em cima do Koro, que ele vai acabar sumindo agora. Crítico na adaga. Nem conseguindo... É, crítico da adaga pegou no final. Foi, foi que matou. Nossa, cruel ainda por cima, né? PA ali segurando na mão do R&Ds e falando, vai, vai que agora é tudo nosso. E conseguiram levar ali 2 da equipe da Archon e ainda vão quebrar essa torre. Forçaram o TP de todo mundo da Archon pra defender, então não cai a T1 no meio, não cai a T2 do top e olha o espaço de mapa indo embora, né, da equipe da Archon. Fantástico a agressão, tão sabendo aproveitar a melhor estratégia deles. E pra bola de neve, e a cada avanço, a cada pedaço de mapa conquistado, é uma ward colocada. Só que a equipe da Archon já se ligou ali ó, tirou a observer ali da agressiva da T2. Então certinho, precisam continuar nisso, não deixar a equipe da MPP ganhar essa visão pra eles poderem trabalhar melhor o farm e uma smoke pra conseguir pegar um pouco da vantagem de volta. E a evolução de itens da equipe da MPP tá focando, né, essa teamfight. Eles tão conseguindo puxar as T2 e Gyrocopter já tá com uma BKB completa. PA tá indo direto pra uma BKB antes de qualquer item. Tem isso daqui, não é pub não, que ela vai fazer aquela BF, ou fazer nem um lifesteal, né, qualquer item pra roubo de vida é o que ela tá pensando. Ele quer a BKB, isso daí, será que indica que eles vão tentar forçar uma T3 daqui a pouco já? Essa é a mensagem que eu tô lendo também, eles tão dizendo claramente, vamos acabar o jogo nos próximos 10 minutos. Vamos aproveitar nosso pico de gol, de vantagem, de experiência, aproveitar que a gente tem essa vantagem enorme de item. E finalizar. É, eles tão com vantagem no gráfico ali, patrimônio líquido chegando quase na casa de 10 mil com 14 minutos de jogo. Experiência ainda não é tanta assim, porque eles tão ficando 5 juntos, né, então acaba não dividindo tanta coisa. Mas lá vão eles, pra última T2. São 15 minutos de jogo e já tá caindo a última T2 da equipe da Arkham. Eles têm fortificação? Não, não têm fortificação. E parece que a movimentação deles, eles não tão nem um pouco preocupado em defender isso daqui. E o Bounty Hunter sempre sendo muito chato, batendo o rastreio na cabeça do Korok. Tudo bem que ele pode tirar com forçar o ataque, acabou de mostrar. Mas, dando essa visão da equipe da Arkham, dificulta muito a resposta, né. Como que eles vão surpreender a equipe da MVP? Como que vão utilizar uma fumaça pra tentar dar uma volta por algum outro lugar? Simplesmente não consegue. E eles têm que fazer esse split, né, tentar farmar. Usch tá lá embaixo, splitando com um Viper, não é a melhor coisa do mundo. E a Mecha já no Bounty Hunter. Ele já tem o dinheiro pra Mecha. E olha agora, o MSS vai ser pego. O ultimate do Fogged foi gasto, não conseguiu matar o Keoh. Ele tá dentro da bola de neve, vai acabar saindo. Vai pra cima da PA, um soco morçal, mas pronto, caiu. Belo ult do Chad agora, mas ele lutou o Marsh, que tava com o HP cheio. Não vai servir pra nada. Agora ele já tá rastreado, o Keoh tá indo pra cima dele. Abraço gelado, primeiro ult do... Nossa, o primeiro míssel do Gyrocopter com artilharia de foguete já foi mais que suficiente pra ganhar da regeneração do Abraço gelado. E agora são dois mortos da equipe da Arkham. Isso daí pode indicar um push pra T3. Eles estão com mana, tá relativamente baixa. HP tá cheio, mas parece que não. Eles vão jogar seguro e vão direto pra um Rochã. Podem fazer. O Giro está sem o cooldown das magias, tá com pouca mana. Eles estão indo buscar a Mechans do Bounty Hunter. É o Galo indo pra base, vai trazer a Mecha. É o tempo de rodar os cooldowns que tem que rodar. Regenerar a mana, pegar o Rochã e puxa pra acabar o jogo. E a equipe da Arkham sabe que eles estão lá. Utilizaram uma fumaça. Eles têm que tentar contestar isso daqui, porque dar uma segunda vida pros jogadores da MVP pode ser complicado. Só que Gyro tem a BKB. PA tem a BKB. Tem o ult. E olha o Chad tentando vir ali por cima. Vai tentar contestar esse Rochã. Aparece no meio de todo mundo. O Korak do outro lado conseguiu duelar o Nuts. Mataram o Witch Doctor, mas agora o ult do giro batendo em todo mundo. Já conseguiram levar o Chad. MSS com a Bola de Neve pra cima do Marty. Tá tentando ficar vivo ali no meio, mas vai acabar caindo. Gyrocopter morre, mas ele tem o Aegis. Agora é o Ush que tá no meio de todo mundo com aquela tumba bem posicionada. Ele vai morrer. Korak agora tá na perseguição. Tenta dar o TP, mas é muito dano. Fogged. Cadê o crítico pra matar o Fogged da PA agora? E ele acaba morrendo ainda pra PA. Triple kill. Eles dão um wipe na equipe da Arkham. Não tem mais o Aegis. Não vão conseguir utilizar pra fazer um push. Mas foi uma belíssima briga. Agora favorecendo demais a equipe da MVP. Não deu nem pra ver o tempo do resumo de batalha. Mas sabe o que isso já deu pro Bounty Hunter? Umas grevas guardiãs. A bota agora completa a evolução. Ele tinha acabado de fechar essa Mekans. Mas entrou mais de 1.600 de ouro na teamfight pra ele. Foi no total mais de 3.000 de gold entrando pra equipe da MVP. Foi muita experiência. O Rochan caiu ali, mas o que a Wyvern fez? Ela ultrapassou dos Ancientes ali pro Rochan. Tentou dar um snipe, mas o último ela tava no CD. Ela só foi pra morrer. O Korak conseguiu pegar alguma kill. Mas olha, o Gondar tinha atracado todos. Que quando ele tacou uma shuriken, foi pegando de um em um. Deixando os outros dois ali fora do pitch. Só esperando pra morrer. Eles não conseguiram fazer nada. Teve dois heróis da equipe 3 da Arkham. E não fizeram nada. E olha agora. A PA não tá com medo de ser feliz não. Ligou a BKB. Tem uma adaga. Vai jogar em cima do Fogged. Blincou. Mais uma morte de rastreio. O MSS tentando salvar seu companheiro. Mas no final das contas ele acaba caindo. Lá no meio. O Korak. Dois ultimates do Gyrocopter na cabeça. Abraço gelado deixando ele vivo. Mas não. Gyrocopter com artilharia de foguete. Consegue levar isso daqui. Marte já tá debaixo da T4. Leva o ultimate do Usher. A PA é vida louca. Teve que tomar a maldição do inverno debaixo sozinha. Ninguém vai conseguir matar ela. Porque o Marte cura mais uma vez. Recua. E olha só. Tem cura do Undine. Tem a aura de cura do Witch Doctor. Eles vão debaixo da T4. Matam o HC da equipe da Arthron. Que é uma Legion Commander. Que era um herói que dependia muito. Dessa bola de neve. Pra ter um efeito agora. E tá muito pra trás. Gyrocopter tá com 11 mil de patrimônio. PA tá com 9 mil e 500. E pronto. Agora é a hora da T3. Que bonito de ver o K.O. jogando. Dando dive. Sendo voer. Mas ele voltou na hora certa. Que pena. Ele voltou. Teve a cura do Marte. Foi muito boa em cima dele. Depois o Blink. Já tá com 4 pontos ali no Ataque Fantasma. A Phantom Assassin. E a mobilidade dela fica muito grande na Team Fight. E eles já estão pontos pra brigar de novo. Daqui a 10 segundos vai ter o Ult do Nuts disponível. Não que ele tenha mana pra fazer tudo. E olha. Tumba. Bem recuada. Bem defensiva. Zoneando a equipe da Arthron. Que o tomou bastante porrada agora. Vão conseguir quebrar a Tumba. E não conseguiram entrar ainda. E quebrar efetivamente essa T3. Mas eles tem tudo pronto pra daqui a pouco entrar. Eu acho que só precisa regenerar a mana deles. Principalmente do Nuts. Pronto. Regenerou tudo. Foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto